A CIDADE NO BRASIL Essa é a minha amarelinha, que... já que está na moda, pensou no stage de artista. Aí nessa amarelinha, temos escritas várias palavras, que são vários temas dos meus trabalhos, que eu percebi depois, ou durante, de repente, mas todos com um objetivo só, que tem a ver com o determinado ministrado, que é essa possibilidade de ser alquimista de um mesmo. A natureza é a primeira coisa que me surgiu, obviamente, pela ligação direta com alquimia, só que eu acho que eu sempre vou botar nela, porque ela opera transformações muito profundas em linha, quando eu faço a formação da linha. Uma outra coisa que eu acho que opera para operar mudanças, é um grupo desse corpo. Tem um corpo meu que gosta muito de dançar. Próxima! Desculpa! Eu esqueci de falar. Lá atrás. A primeira linha é ação útil, e a tua parte. Então, a próxima também, tem a ver com isso. Ele é o secar, em solver, em cima, embaixo, a camada. No mesmo tempo, esse corpo que dança, também passa de pequenos trechos, que é onde o próximo, tem as ações de não diversão, e de repetição, que nem lá, na outra parte, que é muito errada. Por exemplo, bota o corpo que me transforma, some duas ou de perpetuações. Há viém nosso bolo! Pois bem! Um .. Meu Deus, Gabriel! Tchau, tchau, tchau! Meu Deus, E aí, na minha relação do outro, às vezes eu preciso me ligar do outro, porque ele não pesa, igual uma contribuição que eu pareguei em muitas pessoas, mas às vezes a minha ligação do outro é do outro, e aí ele me salve, igual um conjunto, conjunto, é um conjunto. Outra coisa que eu descobri, o meu avôço, transforma o sonho, o meu avôço em relação a uma palavra, a palavra escrita da palavra falada, que eu estou pensando nessa ação do Xamban, do que se pode dizer agora. Aqui eu coloquei uma coisa também, o Xamban Xamban, mas eu não sei o que ainda precisa de qualquer forma. O que é? O que é? É só uma alimentação. Eu acho que quem parece um otimista, um curandeiro, um médico, eu não diria nada mais que eu faça alguma coisa por isso. Não sei. Não sei. Ah! Não sei. Não sei, não sei. Toca-lbH Obrigado.